O deputado Heráclito Fortes e Raimundo Gomes de Mato, por concessão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia 21 próximo passado, reverenciou-se no Brasil inteiro os 30 anos de falecimento do grande brasileiro Tancredo Neves. Senhor presidente, eu me associo a essa data por várias razões. Primeiro, por ter sido seu amigo e ter recebido dele logo que cheguei à Câmara dos Deputados, ele, senador, apoio e, acima de tudo, orientações fundamentais para a minha vida. Segundo, por ter acompanhado as caminhadas pelo Brasil afora da campanha das diretas já. Em terceiro lugar, por ter tido o privilégio de participar da coordenação da sua campanha à presidência da República pelo Colégio Eleitoral e ter viajado pelo Brasil inteiro, fazendo aquela pregação necessária de uma tese defendida por Ulisses Guimarães, temeroso de alguma reação dos militares, de que nós só chegaríamos ao Colégio Eleitoral pelo voto indireto se tivéssemos a capacidade de conscientizar as ruas brasileiras para a necessidade daquela mudança. E aí, sim, tivemos um Colégio Eleitoral que, embora não fosse o que nós queríamos, mas era o único caminho necessário com a aprovação das ruas. E, para isso, percorremos o Brasil de norte a sul, fazendo comícios, concentrações, palestras memoráveis. E com a participação de figuras fantásticas, como o próprio Ulisses aqui já citado, Mário Covas, Renato Asche. Tantos brasileiros, Fernando Henrique Cardoso, tantos brasileiros que se empenharam naquele momento, Paulo Brossá, Pedro Simó, eu ficaria aqui a tarde inteira citando o nome desses brasileiros que empenharam o seu prestígio pela vitória daquele momento. Eu quero, portanto, fazer esse registro, senhor presidente, porque agora mesmo eu estava aqui, olhando no plenário, e vejo que aos poucos vão escasseando as pessoas que naquela época conviveram com esse período histórico. Para mim, foi um dos motivos mais marcantes da história brasileira, pela maneira como se conduziu todo o processo que culminou com a eleição de Tancredo e Sarney. O restante, o brasileiro todo sabe o que... Para finalizar, deputado, para finalizar. Sarney assume a presidência com o falecimento de Tancredo, e aí toma para si a responsabilidade de promover a transição democrática. E hoje nós comemoramos também os 30 anos de democratização plena desse país, o maior período em toda a história do Brasil de uma democracia sem risco, sem interrupção, e, acima de tudo, uma democracia que veio para ficar. Eu quero fazer esse registro, me congratular e abraçar todos os que participaram dessa época e dizer que temos a certeza de que a luta valeu a pena. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, Presidente.